Olha só, gente, quem me acompanha aqui no canal Cruzeiro há quase 10 anos sabe que eu não tenho rabo preso com ninguém. Sempre fui o mais autêntico possível como torcedor, sempre expressei as minhas opiniões aqui. Sempre mostrei o lado da torcida na arquibancada, a raiva, a felicidade, todos os sentimentos que uma arquibancada mostra. Estive mais uma vez na arquibancada, desta vez para acompanhar um empate do Cruzeiro de 0x0 contra o Bragantino. E, cara, é uma situação, é uma fase muito ruim do Cruzeiro que deixa nossos torcedores bem satisfeitos com o momento. E assim, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não dependo de nada de alguém do Cruzeiro, diretamente do Cruzeiro em si para eu poder falar o que eu penso e tal, sabe? Mas assim, eu tenho que falar o que o torcedor pensa e o que eu penso como torcedor, né? Assim, hoje basicamente do jogo, eu não vou fazer aqui como o Cruzeiro fez, sabe? A diretoria do Cruzeiro fez com o Fernando Seabra, de colocar ele para dar a coletiva e falar sobre o jogo, cara. Porque não tem que falar sobre o jogo especificamente do Bragantino, sabe? A gente teve ali a falha do Machado, que eu queria ver ele xingando ele mesmo na saída do vestiário, como ele xingou o Gilberto, né? A gente teve outros lances no jogo e agradecer ao Rafael Cabral, porque o Cruzeiro hoje só não perdeu do Bragantino, porque o Rafael Cabral salvou o Cruzeiro, né? Erros infantis, erros básicos de futebol que esse time apresenta. É um time descalificado, é um time que não tem técnica e está todo desconcentrado psicologicamente. É esse o Cruzeiro. Só que eu não quero falar disso porque já está chato, está cansativo. Toda rodada, a mesma coisa, né? A gente vem de 10 jogos no Brasileiro, apenas uma vitória que foi contra o Vasco. Os outros jogos, sempre adversário ali também colocando dificuldade de Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguindo dominar a partida, não conseguindo resultado. E a gente vem aí a cada jogo aproximando mais a parte de baixo. Dessa vez, por sorte, pelo empate e a derrota do Santos, o Cruzeiro ainda distanciou 5 pontos da zona de rebaixamento. Mas olha só, gente, o que eu quero falar aqui, não é diretamente do jogo, é da diretoria do Cruzeiro. E o que eu estou falando é que eu não tenho rabo preso com ninguém por isso, sabe? Porque no início dessa temporada, quando a gente começou a criticar a gestão do Ronaldo, ele parou de seguir vários perfis, várias páginas que seguiam, inclusive, a Cruzeiro, né? O perfil do Ronaldo parou. Ninguém chamou a gente para fazer mais nada. E assim virou. Ali, sendo o SAF ou não, sendo a associação, infelizmente o Cruzeiro é assim, sabe? Sempre foi assim. Se você está junto com eles, falando bem deles, ele está com você. Observa quem o Cruzeiro ajuda e o Cruzeiro aproxima. É que está sempre falando bem. Aqueles que criticam, que vai falar mal, que vai ser o torcedor que vai falar real mesmo, como eu sempre falo, aí por várias vezes acaba sendo afastado e vai deixando de lado o descanteio. É assim que acontece aqui com o canal Cruzeiro. Mas a diretoria do Cruzeiro, ela tem que dar uma palavra para a gente, cara. É inadmissível ficarmos nesse silêncio, nessa omissão da diretoria do Cruzeiro. Pedro Martins, Paulo André, até o Paulo Alto Ouro, diretor técnico agora. Quem mais aí? Me ajuda a lembrar aí as pessoas. O próprio Ronaldo, o Gabriel Lima, qualquer um, cara. Tinha que chegar e dar uma coletiva. Tinha que falar com a torcida e justificar as tomadas de decisões que eles tiveram. Porque eles se mostram muito autênticos, muito processo, aquela organização toda da SAF. E tiveram uma atitude nesta semana da demissão do Pepa, ao nosso ver ali, foi pelo ambiente interno, de problemas. Não falaram nada. Então a gente fica conjecturando o que está acontecendo dentro do Cruzeiro. E quando vai vir entrevista de jogador, ficaram surpresos dessa demissão do Pepa. Os jogadores demonstraram isso. Estão surpresos pela demissão do Pepa. Ou seja, aquele jogo contra o Grêmio ali, eles não quiseram derrubar o técnico não. Como ficou a gente naquela percepção? Pô, peraí, se o Pepa foi mandado embora e está com um problema lá, dentro, lá interno. Então os jogadores entregaram aquele jogo para o Grêmio pelo jeito que jogaram. Pela postura do time dentro de campo, a atitude. Até os próprios jogadores falaram, principalmente o líder do grupo, o Rafael Cabral. Mas aí agora os caras vêm com essa fala. Então peraí, o problema está onde? O que está o problema no Cruzeiro? Então a gente tem que ouvir da diretoria do Cruzeiro. Uma dessas pessoas que eu acabei de citar aqui agora, eles têm que falar, cara. Tem que chegar ao público e falar por que tomaram a decisão de demitir o Pepa. Como que está aí a negociação. O que está acontecendo internamente no clube. Porque senão a gente vai ficar criando coisas na nossa cabeça, nós como torcedores. A própria imprensa vai começar a tentar investigar as coisas e não consegue. Fácil dessa safra. Aí começa a colocar coisinhas entre linhas aqui. O torcedor começa a ficar mais louco ainda. E aí está pronto, cara. Porque na hora de pedir para o torcedor, vamos fazer o sócio, vamos fazer live aqui com a torcida para aumentar o sócio, passar 50 mil e tudo. Aí aparece, Ronaldo e companhia. Aí vocês aparecem, pedem ajuda. Mas na hora que está a crise, na hora que está o problema, ninguém fala nada, cara. E aí é mal isso. É ruim isso para o Cruzeiro. Não ajuda ninguém. Não ajuda nós, torcedores. Não ajuda o próprio clube, cara. Então assim, velho. A torcida mais uma vez é a parte dela. Não adianta pedir apoio da torcida aqui. A torcida sempre vai apoiar. A gente vai pelo Cruzeiro. A gente não vai para o Ronaldo, a gente não vai para o Gilberto, a gente não vai para o Machado, não vai para ninguém, jogador nenhum. A gente vai pelo Cruzeiro. O torcedor estava lá, mano, domingão, 6h30, o time vindo de 8 jogos aí. 7 jogos, na verdade, completou 8 agora sem vencer, mano. O time vai lá e coloca 30 mil pessoas no Mineirão, cara. Para ver o quê? Para ver o Machado errar aquele gol na cara? Não dá, cara. Não dá. Então vocês vão me desculpar, mas eu não consigo falar de jogo especificamente hoje. Porque para mim foi mais do mesmo, mais uma vez. Eu acho que erro da diretoria do Cruzeiro colocar o Fernando Seabra depois para dar coletivo. E ele falar como se ele tivesse treinado o jogo, empatou com o Real Madrid, mano. É o Bragantinho, gente, está lá disputando o G4, um time com altíssima qualidade, tem investimento, tem mais dinheiro que o Cruzeiro no momento? Sim, mas espera aí, pô. Espera aí. Não é assim, não. O Cruzeiro enfrentou ele duas vezes esse ano aqui. Inclusive no primeiro turno foi 3x0 e teve chance para muito mais. muito mais. Então não é essa outra coisa toda, não. Agora, esse era o maior medo da demissão do Pepa. Mandou o Pepa embora e agora? Porque o Pepa foi embora. Era a solução mandar o Pepa embora? Não era a solução a diretoria do Cruzeiro. Porque se fosse solução, se fosse algo como alguns demonstravam ser, já tinha o plano B aqui na mesa. Qual que era o plano B da diretoria com a saída do Pepa? Não tinha. Estão aí agora tentando encontrar esse técnico que a gente não sabe. Possivelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez o Cruzeiro vai ter anunciado, porque enquanto eu estou gravando isso aqui num domingo à noite, é o pior eu ouvi nas entrevistas, que deve ser anunciado no início dessa semana, vai vir o novo treinador do Cruzeiro. Então, o jeito é aguardarmos o que vai acontecer, porém, igual falo com vocês, está muito omissa a diretoria do Cruzeiro, está faltando um tato, está faltando uma conversa, um diálogo com o torcedor, que é o principal cliente desta empresa SAF. Se vocês não tratarem bem este cliente seus, esse cliente seus pode roubar vocês. É muita crise que vai colocar e vai piorar ainda mais a empresa de vocês, que vocês tratam com todo o processo bonitinho. Aqui é Cruzeiro Esporte Clube e está faltando esse respeito, essa sinergia junto com a torcida do Cruzeiro. É o que eu sinto como torcedor, tá? Então, esperamos que isso melhore daqui pra frente. Um abraço pra você e deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu? Grande abraço aí e a gente volta no próximo conteúdo aqui. É nóis!